Boa noite. O Globo Repórter desembarca na Dinamarca, o país da felicidade. Vamos conhecer a terra onde as diferenças sociais são quase invisíveis. E começamos pela casa real mais antiga da Europa. Numa entrevista exclusiva, descobrimos uma princesa que cozinha para a família, leva os filhos para a escola e pratica a vida simples que prega. O lixeiro trabalha quatro horas por dia, ganha o equivalente a 10 mil reais líquidos e exibe na parede a porcelana real que também aparece no palácio. Na capital, a prioridade é das bicicletas. Até a rainha já chegou a um evento oficial em um triciclo para idosos. No país da simplicidade, muitos jardins de infância na floresta. A população adora atividades ao ar livre e faz um dos mais bonitos festivais de pipa do mundo. Vamos começar nossa viagem? Há algo de fascinante no reino da Dinamarca. A terra de reis, rainhas e dos sanguinários vikings do passado dá hoje um show de qualidade de vida. Rodando por companhia, vamos conhecer um país campeão em segurança, igualdade, simplicidade. É para deixar todo mundo querendo se mudar para lá. O lugar de um dos povos mais felizes do mundo. Mas antes do povo... Vamos fazer uma visita ao palácio de Amélinborg, a casa real mais antiga da Europa. Os membros da família real de Anamarquesa moram todos perto, todos nesta praça. Neste palácio que você está vendo, vive a rainha. À esquerda, naquele dali, mora o príncipe herdeiro. E aqui, atrás de mim, neste palácio, vive o príncipe Joaquim e a princesa Marie. Quer conhecer? Vamos lá? O que me impressionou aqui no palácio não foram quadros e a ostentação de riqueza, mas a simplicidade. Ali, cabides de madeira, não há objetos caros à vista, uns pratos de porcelana, tal como é fabricada pela maior empresa de porcelana, que ela está aqui, da Dinamarca. Não é toda hora que a gente entrevista uma princesa. Prazer em conhecer. Bem-vindo a Dinamarca. A princesa Marie chega esbanjando simpatia. Como é praxe, conversamos um pouco sobre o tempo e ela mostra Apple, a pequena cachorrinha que segue a princesa por onde ela vai no castelo. Marie é casada com Joaquim, o segundo na linha sucessória do trono dinamarquês. Mas qual o papel de uma princesa em pleno século XXI? Marie diz que ela e o marido esperam ser exemplos para as pessoas. Exemplos de uma vida simples que ela leva muito a sério. Eu cozinho o que tiver na geladeira. Você cozinho? Sim, eu cozinho. Eu não gosto de jogar nenhuma comida fora. Mesmo que a data de validade tenha passado um pouco, nós olhamos o produto antes de jogar fora. A princesa Marie lidera uma iniciativa de combate ao desperdício de alimentos. Já são duas lojas em Copenhague, criadas pela igreja dinamarquesa. Tudo nestas prateleiras iria para o lixo. Mas aqui, o pão que sobrou nas padarias encontra novos clientes por apenas 25% do preço original. Aí é o final do dia, em vez de jogar fora, congela e manda para cá. A igreja dinamarquesa usa a renda para financiar projetos contra a fome no mundo. Vamos tomar esse saco de batatas como exemplo. Ela diz que as batatas custam apenas 5 coroas, o equivalente a R$ 2,50. No supermercado comum, sairia por 25 coroas, ou seja, R$ 12,50. Tudo foi possível depois que os dinamarqueses alteraram a lei em 2014. Daí em diante, os produtos que iriam para o lixo, mas ainda eram próprios para o consumo, puderam ser doados pelos supermercados e revendidos aqui. É perigoso dizer para as pessoas consumirem um produto antes de uma determinada data, ou dizer que um produto está vencido. Nós não vendemos comida vencida. Carne, peixe, não podemos vender. É perigoso comer carne vencida, mas não tem problema nenhum em comer, por exemplo, batata frita depois da validade. Sofie mostra legumes de aparência não muito atraente, rejeitados nas lojas comuns, que aqui encontram comprador. Essa parte aqui está feia. Mas basta tirar e você tem um repolho fresco. Só no ano passado, a WeFood, como é chamada a iniciativa, vendeu 100 toneladas de comida, que teriam ido para o lixo e acabaram sendo bem aproveitadas aqui. O trabalho é feito por 100 voluntários. A voluntária mais famosa é a Princesa Marie. Um terço de toda a comida produzida vai para o lixo. E quando você pensa que 800 milhões de pessoas passam fome no mundo, e um terço da comida vai para o lixo, é simplesmente inaceitável. De lixo, o Fleming entende. Aos 57 anos, passou a vida nas ruas de Copenhague. É talvez o lixeiro mais animado da cidade. E assim como a Princesa, tem carinho pelos cachorros. E um grande orgulho da profissão que escolheu. Olá, Fleming. Olá. Como você está? Eu sou Edney. Bom dia. Graças a um excelente ensino básico, a maioria dos dinamarqueses fala inglês. Fleming nos explica que o trabalho dele é recolher o lixo comum. Cada cabine aqui, que serve a vários prédios, é para um tipo de lixo diferente. Mas como é que Fleming e o cunhado e colega de trabalho, Kim, entram nos prédios? Afinal, na Dinamarca, não existem porteiros. Preciso explicar uma coisa interessante também. O grau de confiança nessa sociedade é tão grande que ele tem uma chave aqui, está vendo? Na mão dele. Essa aqui é uma chave mestra. Uma chave que abre todos os portões de todas as casas que ele atende. E assim ele vai, de prédio em prédio, sem deixar de cumprimentar os cachorrinhos que encontra. Neste ou outro prédio, a chave mestra abre uma fechadura na parede, onde está guardada a chave de uma sala. Dentro dela ficam o lixo e as bicicletas. Vamos descobrindo uma sociedade baseada na confiança. E uma segurança invejável, que permite também aos mais ricos viver uma vida normal. Esse é um país onde nós nos sentimos completamente seguros. Nós andamos de bicicleta com as crianças para a escola, em todos os lugares, é incrível. Na busca da simplicidade e da saúde, os dinamarqueses já conseguiram uma vitória, que é o uso de bicicletas, para tudo. Essa aqui, por exemplo, normalmente é uma bicicleta de carga, certo? Mas, está vendo o banquinho? Aqui, os dinamarqueses transportam os filhos para a escola, para passeio, para brinquedos. Esse aqui, é o país das bicicletas. O governo estimulou o uso de bicicletas durante a crise do petróleo de 1973. Hoje, o Copenhague tem um trânsito todo voltado para os ciclistas. Estima-se que 62% das pessoas usem as bicicletas para ir ao trabalho ou à escola. O urbanista Yangel, de 80 anos, foi um dos idealizadores desta cidade. Agradável, boa para viver, que combate os carros há mais de meio século. A maioria das cidades do mundo só chamou mais e mais trânsito. É um círculo vicioso. Cada dia que você acorda, a cidade fica um pouco pior do que no dia anterior. E observe a ponte da Rainha Louise. Quase metade do espaço da ponte é ocupado por bicicletas. Os ciclistas têm de seguir regras de trânsito específicas para eles. Este sinal com a mão, por exemplo, é de que vai parar. Tem crianças nas ciclovias. Elas estão pedalando, elas mesmas. Ou nas bicicletas de carga, com os pais pedalando. Ou ainda na garupa dos pais. As imagens são do Milan, 3 anos. Filho de Rizenga Manguezi. Um dinamarquês moçambicano, com um jeitinho bem brasileiro. Ele gosta da energia, do vento na cara. E ele, papá, estás a ver isso? Tem um agro aí, tem uma ambulância aí, tem isso e tal. Rizenga é um dos sócios da fábrica de bicicletas de carga, que funciona nestes galpões antigos. Em vez de andar de carro todo dia e depois de treinar, depois tens o teu exercício quando estás transportado pela cidade. E no inverno? É, a gente somos vikingos. Assim, inverno para nós é... Deixa para lá. É, isso. A oficina fica dentro de um bairro bem famoso de Copenhagen. Uma antiga invasão. Cristiânia. A primeira bicicleta foi feita aqui. E os que fizeram a primeira bicicleta tinham um sonho de encher as ruas de Copenhagen com essas bicicletas. Depois de ver a fábrica, onde já foram produzidas 10 mil bicicletas de carga, Rizenga nos leva para conhecer Cristiânia. Nos anos 70, estes galpões do exército estavam abandonados e foram invadidos por hippies, que queriam construir uma sociedade libertária e alternativa. O governo desistiu de desocupar a área por receio que o conflito causasse mortes. Isso é o centro da cidade de Copenhagen. Então, claro que os políticos não gostaram que os hippies ocuparam a área. Mas fizeram tantas coisas bonitas aqui, tantas coisas criativas, que eles também não tinham como tirá-los daqui. 40 anos depois, os moradores de Cristiânia compraram do governo a área ocupada. O privilégio de morar aqui não é para todos, mas o privilégio de usar a área é para todos. Cristiânia é de todo mundo e está liberado para todo mundo chegar aqui e curtir a vida simples que a gente tem aqui. O sonho dos hippies se espalhou. Copenhagen hoje é tomada de bicicletas. Pontes para ciclistas interligam os bairros centrais. Para muitos lugares é mais rápido ir de bicicleta do que de carro. A família real não fica de fora. Não se espante de ver a rainha Margarete, de 77 anos, chegando com essa simplicidade a um evento num asilo. Estes triciclos são usados voluntários para levar idosos para passear. E esta é a outra princesa, Mary, nascida na Austrália, casada com o príncipe herdeiro Frederic, levando de bicicleta o futuro rei e a irmã para a escola. Depois de recolher o lixo, Fleming e Kim levam o caminhão para esta usina, que produz eletricidade para abastecer companhiais. Apenas 6% do lixo da Dinamarca vai para aterros sanitários. Todo o resto é reciclado ou usado para produzir energia. Nas segundas, eles trabalham 6 horas. Mas nos outros dias da semana, trabalham apenas 4 horas. Por volta das 10 da manhã, já podem ir para casa. Vamos comer pães doces dinamarqueses e tomar café com o cunhado e o pai de Fleming, que também foi lixeiro. É uma longa vida de trabalho. Aos 57 anos, Fleming ainda vai levar mais 10 até se aposentar. E lá no Palácio do Lixeiro, tal como vimos, no Castelo da Princesa, também tem a porcelana real pendurada na parede. Fleming sente um imenso orgulho da profissão. É gostoso trabalhar ao ar livre. Acabamos cedo todos os dias. É uma vida maravilhosa. E como não seria? Por 22 horas de trabalho por semana, Fleming ganha o equivalente a 10 mil reais por mês, já descontados os impostos. No caso dele, de 38%. Esta felicidade que temos na Dinamarca é por causa do bem-estar social e do sistema de educação, que é muito bom. Existe um grande equilíbrio entre a vida do trabalho e a vida com a família. As pessoas são felizes porque têm tempo umas para as outras. Tempo para o Rueke, como eles chamam estes momentos, de felicidade com a família e amigos. Você é feliz em sua vida? Eu pergunto, ele é feliz? Sempre sorrindo, ele diz sim, posso fazer o que quero. Eu posso fazer o que eu quero. É, na Dinamarca, seja nos palácios ou nas casas mais simples, a felicidade é fácil. Daqui a pouco, o jardim de infância na floresta, onde as crianças aprendem a não ter medo de nada. E um dos mais lindos festivais de pipas do mundo. Na Dinamarca, nada é gigantesco ou grandioso, como nos países mais ricos do mundo. No fim de tarde, a simplicidade do piquenique na grama. A maior atração turística de Copenhague, aliás, de toda Dinamarca, é aquela estatuazinha ali, de apenas 1,25m. Tem mais de 100 anos que ela atrai visitantes do mundo inteiro. É a pequena sereia, lembra da história? Foi escrita há mais de 200 anos. A sereiazinha dos contos de fadas, criada pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, está aqui desde 1913. Este é um país que valoriza o aprendizado das crianças. Estas aqui têm de 3 a 6 anos de idade. Estão indo para uma aventura, uma grande aventura. Pode chover, pode nevar, pode fazer sol. Este vai ser o programa diário delas pelos próximos 3 anos. É o jardim de infância na floresta. Parece um conto de fadas. Um passeio no bosque, até o lago. Jogar pedrinhas na água. Toma essa, aqui, vê se essa está boa. Coisas simples, como apostar uma corrida com os colegas. Até que chegamos a uma pequena casa de madeira. Eles não compreendem minha língua, eu não compreendo a deles. Mas, mesmo assim, a gente brinca de se apresentar. A professora explica, esta é a casa da bruxa. E os pequenos ficam numa curiosidade só, como não entrar na brincadeira. Estou ouvindo alguma coisa? Nick? Eu não ouço nada. Podemos te encontrar em breve, bruxa. É o recado que deixam escrito para ela. Eles podem tudo, ou quase tudo, e vão aprender a cada ação. Beber água suja? Como é que pode? O professor deixa? Eu digo que, no Brasil, pais e professores diriam, não beba esta água. Ele me responde que faz o mesmo. Mas, por outro lado, é muito importante brincar com a água. As crianças pequenas desenvolvem a percepção e o cérebro. Mas, o professor sabe ser rigoroso. É quando os pequenos pulam e molham os colegas. Isso, diz ele para os pequenos, não está certo. As nossas surpresas estão apenas começando. Crianças aprendendo a usar faca. Crianças brincando com fogo. Eles aprendem a respeitar. O fogo pode ser uma coisa boa ou ruim. Então, eles aprendem a ter cuidado, mas não o medo. Sem medo e aprendendo a amar a natureza. Amar tudo mesmo, sem nojo. As crianças, claro, adoram a liberdade. O Félix me mostra a maior lesma que ele já viu na vida. E assim, eles têm contato com bichos que na cidade não tem a menor possibilidade. Imagina, encontrar uma lesma daquele tamanho do centro da capital. Não tem jeito. E aí, eles ficam assim, livre, procurando descobrir o mundo da maneira dele. São os pais que escolhem este tipo de jardim da infância, fora de quatro paredes. O governo ajuda a pagar. Difícil é conseguir vaga. Um dos momentos de felicidade máxima. Aprender a fazer pipoca sozinho. Nada é proibido. Desde que elas aprendam que é preciso fazer com cuidado. Essa é uma lição que essas crianças, quando pararem com esse tipo de jardim de infância, forem para a escola comum, elas guardarão dentro de si. Uma lição para a vida inteira. Uma alegre lição. Uma pipoca com terra. Mas sabe como é? A natureza dá seus pequenos sustos na meninada. Tem chuva, né? E aí, quando tem chuva, a festa continua. Mas logo, o sol volta. E com ele, mais brincadeiras e mais barras. Quantas lições de vida em um só dia. Na cidade, veja que diferente. Babás levando as crianças pelo calçadão mais movimentado da capital, na maior tranquilidade. e com a mão de obra bem paga, cada babá cuida de quatro crianças pequenas. Ali perto, um dos prédios mais altos e antigos de Copenhague. A Torre Redonda, que já foi observatório astronômico. Lá de cima, a vista das muitas torres da capital e seus velhos e belos castelos. De volta à estrada, vamos para o interior, para Odense, berço do dinamarquês mais famoso do mundo. Se lembra da história do patinho feio? A história da roupa nova do rei? A história do soldadinho de chumbo? São histórias conhecidas e amadas no mundo inteiro, escritas por um homem que nasceu nesta casa humilde aqui, filho de um sapateiro e uma lavadeira. E mais interessante, as histórias foram escritas numa língua que hoje é falada por menos de 6 milhões de pessoas. Hans Christian Andersen, autor de Contos de Fadas, um dos escritores mais traduzidos do mundo. Ele veio do nada, nasceu numa família muito pobre, mas na época da sua morte, ele havia sido reconhecido pelo rei e pelos nobres de toda a Europa. É uma história fantástica. A sua própria vida era um conto de fadas, cheio de altos e baixos, cheio de felicidade e tristeza. Na história da roupa nova do rei, uma crítica à vaidade dos poderosos. O rei vaidoso acredita num costureiro que dizia vender roupas que só os inteligentes enxercavam. Ao desfilar sem roupas pelo reino, ninguém teve coragem de apontar, mas um menino gritou, o rei está nu. Ele não fazia diferença entre as pessoas, não fazia diferença entre os sexos, homens e mulheres, todos eram iguais. Mas nestas terras nórdicas, existem histórias ainda mais antigas, contadas por aqui há milhares de anos. Descendo estas escadarias, no meio de um lindo bosque, vamos em direção à praia, na ilha de Mönch, entrada do mar báltico. Do outro lado está a Polônia. Quem nos acompanha é Nils Nator, diretor do Museu Geológico das Falésias. Aqui tem muita erosão, inclusive por causa dos ventos no inverno, mas essas árvores com essas raízes que são longuíssimas e se espalham, elas seguram a terra. E logo conseguimos avistar o que viemos ver. São as falésias de Mönch. E Nils Nator mostra o ponto mais alto chamado de Cadeira da Rainha. Ele explica que estas formações de calcário de hoje eram o fundo de um oceano 70 milhões de anos atrás. As falésias de calcário desabam pouco a pouco, 10 centímetros por ano. Este processo revela milhares de pequenos fósseis. Quem vem aqui pode levar para casa o que encontrar. No ouriço do mar de 70 milhões de anos também. As patas muito antes das revelações da ciência, a mitologia nórdica tratou de construir histórias maravilhosas sobre estes pequenos vestígios do passado na Terra. Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, esse aqui é do poderoso Thor. Quando ele batia com o martelo e mandava raios para o chão. Esta é a ponta do trovão, diz ele. Para a ciência, a ponta do trovão é o fóssil de uma lula de 70 milhões de anos. Mas o fóssil mais procurado nas praias da Dinamarca é o ouro do norte, o âmbar, hoje vendido em lojas especializadas em Copenhague. As nossas descobertas continuam na Jutilândia, península dinamarquesa que fica ao norte da Alemanha. Longos campos ondulados. Pequenos vilarejos menores que as menores cidades brasileiras. E suas pequenas igrejas brancas, a maioria com mais de 700 anos. Neste país formado por mais de 400 ilhas, muitas vezes tem que pegar uma balsa para conhecer os lugares. Esta ilha aqui, Feneur, é muito especial. Os vilarejos são assim há centenas de anos. Nas casas, telhados de palha. No mar do norte, praias sem fim. E o vento, muito vento, soprando forte o tempo todo. Um vento que eles aproveitam bem. Uma vez por ano, no início do verão, aqui se reúnem os apaixonados por pipas. A festa é dinamarquesa, mais aberta pra todo mundo. O senhor Lothar, por exemplo, veio da Alemanha e esta não é a primeira vez. Ele conta que faz 16 anos que vem para o festival. Vem atrás da natureza, do vento e dos amigos. O povo dinamarquês é na vida muito mais aberto que o alemão. Aqui na Dinamarca as coisas são mais leves, por isso me sinto muito bem aqui. Leveza, beleza e mais uma vez as crianças. Encantadas com tudo, mas especialmente com as pipas em forma de joaninhas. Algumas são pipas gigantes. Veja quantos dragões, dezenas de dragões. Pipas enormes. O carro fica até pequeno embaixo do jacaré voador amarelo. e os pipeiros aproveitam para descansar ao sol. No fim de semana do festival, Ferner deixa a tranquilidade de lado. os dinamarqueses são o povo que mais consome orgânicos no mundo. E no país da simplicidade, até a comida tradicional é descomplicada. Sanduíches abertos deliciosos. É daqui a pouco. Copenhague é hoje uma das melhores cidades para se viver no mundo. Os índices de violência os menores do planeta. A temperatura é de 13 graus. Está tudo cheio, porque fez o sol aqui, todo mundo vai para a rua. Nesse lugar que se chama Porto Novo. mas não é engraçado que num país antigo o Porto Novo é do século 17. Nohau foi criado pelo rei Christian IV inspirado pelo colorido porto de Amsterdã na Holanda. Os dinamarqueses sempre estiveram de olho no futuro. O país quer se tornar o primeiro totalmente orgânico do mundo. hoje 8% das terras tem produção orgânica. Você já viu porcos felizes? Aqui eles vivem soltos chafurdando na lama. Conhecemos esta fazenda na Jutilândia com o produtor rural Philip Hansen. Ele conta que trabalhou com criação de gado convencional. meu trabalho era estressante eu simplesmente não gostava diz ele queria uma comida melhor para mim e para minha família. A fazenda produz apenas 500 porcos por ano mas com a valorização dos orgânicos está dando lucro. Ali também tem ovelhas nós conhecemos uma que foi salva do abate. A 41 é a mais amigável de todas e ela já não pode mais ter filhotes e ela já não dá mais leite mas ainda assim decidiram não sacrificá-la nem vendê-la porque ela é a mais amiguinha de todas. Philip trabalha muito mais que a maioria na Dinamarca 60 horas por semana. Você tem que olhar e saber o que é felicidade para você dizer para mim é ver os animais felizes se tornar um bom produto. Estas casinhas são o exemplo do amor dinamarquês pela natureza. Foram construídas pelo governo perto da capital. Aqui tem mirtilo tem morango tem ruibarbo que é raro para nós. Spices. tem temperos. Hula é uma das mais importantes cientistas políticas do país. Ela passa os verões aqui há 11 anos. Durante os seis meses frios o abastecimento de água e luz é cortado e as pessoas têm de voltar para a cidade. Hula acredita que a confiança dos dinamarqueses no Estado é achar desta sociedade. A corrupção quase não existe e nós temos muito orgulho de sermos incorruptíveis. Quando vemos corrupção em outros países nós apontamos o dedo e sentimos pena. O fato de que nós confiamos no Estado é muito importante para nós. nós não somos negativos em relação ao Estado mas positivos. Na revolução de costumes que os hippies fizeram por aqui foram abolidos todos os tratamentos formais mas algumas pessoas ainda são tratadas com mais formalidade. É o caso de Frue Davidson a dona Davidson ela é considerada a rainha do sanduíche aberto. A especialidade dela e o prato mais famoso do país. Apenas uma fatia de pão preto de centeio com manteiga e em cima o que a criatividade permitir. Este é o almoço dos dinamarqueses no dia a dia. O meu favorito era o com batata e cebolinha. Muito simples. Eu sou uma pessoa dinamarquês. Diga ao dinamarquês que ele vai começando o cháber e ele vai sorrir de orelha a orelha. A gente pôde aproveitar esta tradição na forma como se faz em casa. A Hula convidou as vizinhas e o marido para nos apresentar as delícias do almoço dinamarquês. Antes, regras, o pão vai sobre a madeira. Depois que você passa a manteiga sobre o pão, aí sim, aí você pode colocar o pão sobre o prato. O de lexabara. Assim tem o arenque, um peixe do mar do norte em conserva que nunca pode faltar. Arenque. depois do arenque, eu ainda estou comendo arenque. Você tem camarão e ovos cozidos. Tudo é acompanhado de cerveja e algumas doses de aguardente de batata chamada aquavite. Fazemos um brinde à felicidade. E de novo o rigg, a tradição de celebrar e chamar atenção para os momentos de felicidade. Um reino com 70 castelos. O mais famoso, o castelo de Hamlet. É daqui a pouco. Um dos reinos mais antigos antigos do mundo, a Dinamarca tem mais de 70 castelos, cheios de histórias de um passado heróico. Mas talvez nenhum seja tão famoso como o castelo de Kronborg. O castelo é bonito, imponente, cheio de obras de arte. Aqui já viveram vários reis da Dinamarca. mas funcionava mesmo como uma fortaleza para impedir ataques inimigos e invasões como daquele país que fica logo ali do outro lado, a Suécia. É aqui circulam personagens de William Shakespeare. No verão, estão aqui todos os dias. A obra do dramaturgo inglês ganha a vida no castelo de Kronborg. Hamlet, a história do príncipe dinamarquês que vinga a morte do pai tramada pelo próprio tio e pela mãe. Amor, traição, vingança, assassinato. Ser ou não ser, esta é a questão. Se ainda há algo de podre no reino da Dinamarca, hoje é muito difícil perceber. Mas antes da gente ir embora, vamos lá para os porões do castelo. Essa estátua aqui representa uma das lendas deste país. É o gigante adormecido. Se a Dinamarca for atacada, ele acorda e luta por ela. ele arruga o dinamarquês. Um viking pronto para salvar a Dinamarca de qualquer ameaça. E ao que tudo indica, o gigante vai ficar assim tranquilo por muitos e muitos e muitos anos. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Vem aí Máquina Mortífera, a série nos despedimos com as imagens do Tívoli, o parque de diversões mais antigo do mundo. Uma boa noite e até a próxima sexta. E aí Máquina Mortífera, a série e aí Legenda por Sônia Ruberti